Você já presenciou esse incrível efeito de ótica? Onde vemos que o helicóptero parece levitar como se tivesse sido submetido a algum tipo de mágica poderosa, ou como se estivesse sendo abduzido por uma nave alienígena? Na verdade, se trata de um efeito ótico bastante comum, embora tenhamos a impressão de que as hélices estão paradas, o que acontece no vídeo é que elas estão girando em sincronia com a velocidade em que a imagem está sendo registrada. Esse curioso efeito ocorre quando a velocidade do rotor que movimenta as hélices coincide com a velocidade em que a câmera de filmagem captura cada quadro da cena. Assim, supondo que o equipamento utilizado registre 60 quadros por segundo, isso significa que a câmera clica 60 fotos em um único segundo. E cada vez que ela capturou um quadro durante a cena, as hélices se encontravam exatamente na mesma posição. Simples assim! E aí E aí E aí E aí E aí